O que é o suco de laranja com limão bicho pode deixar uma referência aqui da dos maiores bairros planejados na Barra da Tijuca para te mostrar um apartamento que é muito especial para a gente a bem vamos ver aqui intermediamos todo o processo de compra e hoje depois de quase um ano de obra o apartamento tá pronto lindo e eu quero mostrar para vocês cada detalhe desse projeto que ficou simplesmente incrível e a gente vai passar por todos os cômodos te apresentando esse que na minha opinião é um dos apartamentos mais bonitos aqui da península da península pode arrombar aí esse é antigo também na vida você é doido deixa muito dinheiro só comissão de qualquer coisa imagina aquela casa de 16 minutos que ele vender bota aí quatro porcento que ele pega aí já uma grana ae pisozinho de madeira eu gostaria de te convidar para você se inscrever no nosso canal e ativar todas as regras de três não deve dar uns 600 mil 4 por cento de 16 milhões apresentar esse apartamento que como eu falei anteriormente é um dos mais bonitos aqui ele vai ganhar 800 mil se ele vender uma casa daquela foram 600 mil por aí 600 mil ao longo desse ano 640 mil calma calma se ele conseguir vender aquela casa de 16 milhões ele vai ganhar 640 mil é da uma lapada só por dinheiro vendei casa vendei casa de luxo mas usa o calculadora meu amigo vitor primeiro vitor vamos lá você tem que investir na fibração você tem que fibra que você tá muito gordinho você tem que rapar a barba entendeu fica careca é o careca você já tá na cara que você já tá no senhor senhor amado eu tô eu tô indignado por que o bicho tá aqui tá o papá toma essa casa beleza essa casa você toma aí 60 mil tá bom viagem do caralho o vitor barro trampo é difícil porque eles tem que conseguir os clientes não mas aí eu sei pô eu sei disso e fiz o braga imagina né mas toda tem gente que vai lá só para ver ele eu me iria fazer eu vou mostrar para vocês de forma detalhada ele deve cometer tá ele deve cometer tá que o que é a minha vez são assinados pelo já deram medo então você já deram aí aí os jogadores e painel de madeira de jogadores frejó o mundo chegou ao curso funcionado Augusto Ribas como da cozinha essa é que os ar-condicionados da área são descritos mas toda essa parte conta uma desse a pele falou velho por sua pessoa do caso aí tá dentro ele cabe muito aqui na foto da foto é muito melhoria essa mesa de jantar assinada também pelos já deram meio da 5 como a é um tempo inteiro me convençando que Fernando Peixoto e Roma era bom agora vem quanto nome é foda você já sabe se você for comprar alguma coisa quer dizer pai alguma coisa é bicho tem um caba nome mas e Fernão velho você tem aqui se isso aí você fez a entrada da íntima então você fechando com esse painel de madeira fica super discreto ou seja você pode estar recebendo seus convidados e a área íntima totalmente preservado extremamente discreto é esses armários também com acabamento tem que abrir a gente prepara a gente que o ar condicionado e essa pilastra aqui que ela tá limpo no cantinho ficou como se fosse um cimento queimado ela foi desgastada para chegar nesse tom então também deu um outro outro cara vou derrubar o prédio pela esquerda também de uma maneira super discreta nós temos um lavabo com acabamento todo intravertino e você vai perceber todos os acabamentos eu não sei velho esse apêvei não sei rapaz então tony tem esse detalhe também né eu compro um locacinho rox tá velho a gente vai mostrar para vocês agora a gente vai mostrar para vocês agora a farana tá bonita puta que pariu que é um dos meus ambientes preferidos mas ela tá bonitaça velho continuando com as peças assim eu comecei a gostar de planta acho que tô ficando velho velho aqui que é do jader almeida não pô é legal pô cara a idade chega você percebe que a idade tá chegando é quando você começa a gostar de planta é justamente quando você começa a gostar de planta não quando você vira pai de planta que é outro nível você tem uma varanda é pai de planta é tem um pai de planta gente não eu gosto eu gosto era do ambiente ali se eu disser ele não me é isso aí também mas ele não tem risco de dar uma dengue braba não é porque tá bom ele já chega totalmente integrado mas agora essa então realmente mas essa 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 varanda ficou puta que pariu velho e a vicha tá bonita ali ó lateral ali ela pulmangue ali ó tá da hora tá acabado é velho você crua com estilo aí entrar aqui e simplesmente chegar e morar bom chegamos agora no ambiente da cozinha e não poderia a gente não poderia esperar outra coisa um ambiente maravilhoso extremamente integrado é aqui no convívio a gente tem essa porta de serviço que inclusive foi feita com um cara só que ela é complicada de andar né velho é tudo camuflado né velho mesmo piso os mesmos acabamentos você vê que aqui a geladeira encaixou certinho mas sai de sai todo esse acabamento de pia de marmo glass essa esse misturador e essa aí vai acabar o acabamento da terra mas você pode fazer aqui uma área de circulação muito interessante para você fazer o seu acho que foi o microfone do do lugar que ele ajeitou que fez barulho de esse fundo foi 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 é porque eu tô comendo eu não quero fazer barulho de microfone né maravilhoso pode falar pô essa não você tem os dois não é porque não se eu ficar comendo aqui com microfone eu vou fazer um barulho da porra então eu vou ficar esse ap está bonito para caralho eu moraria tá bonito velho tá ajeitado tá ajeitado olha que espaço mas o fone é o seguinte vida a gente vê as casas a gente fica gamadão nas casas o apel é um espaço muito menor né velho e você vê tipo eu não gostaria que você não gosta do esquema de tipo botão uma mesa de cima para a galera tá ligado família assim tá o nosso ali não tem mesa de cima e cada um tem dentro por todo projeto priorizou uma suíte é maior e tirou olha olha essa suíte tá legal né integrada e dois banheiros pessoal é realmente o diferencial eu acho que eu acho também que eu disse que eu não é grande essa com muito mas eu não consigo não esse esse não mas esse esse aí é um apartamento raro hein velho é que é muito grande velho o quarto normalmente é o que é que é muito bom então realmente é uma experiência incrível que nós temos aqui bom esse ambiente aqui que vocês estão vendo seria uma varanda do quarto velho só que o projeto vindo e integrou totalmente com a suíte também acompanhando o piso valeu livro aí para sentar o livro muito interessante tem que pegar tão coberta vai ter todo esse layout do closet inclusive esse espaço ficou muito interessante muito legal nós temos aqui não é não é não é nunca mais esse tapete tá sinistro velho vai bater o vento vento e o que é o inimigo não vai fazer muita diferença e esse banheiro aqui gente isso aqui é um escândalo de banheiro de shopping banheiro bonita é porra uma parceria da década banheiro agora pô olha só olha essa torneira vai tomar no cu é eu não sei nem como é que que a liga e a torneira pô muito top mistério é que tá bom é esse o cara quebra para depois entender que você pode achar uma porra dessa uma leroy melinho depois pensa visualizando uma banheirazinha para o cara quiser vergonha é uma suíte na gilmar que né mas não é para chamar o macho usar esse banheiro aqui nos comentários compartilha 11.000 caralho esse voto sanitário velho quadrado velho nessa suíte que nós sabe aí mas o que eu fui ver na gilmar que vai socar um interrompidor o olho da cara meu irmão o chuveiro fica no mercado nós mostramos mas o acabamento não vai ficar de barato que acabou né o dólar tá cara mas não interrompidor vai esse eu tenho que fazer ligar para a direita aqui de casa não é sério ou a segunda suíte não poderia ser diferente viu os acabamentos são maravilhosos também a continuação desse é uma aula de madeira demolida acho mais um chá problema você tiver dois lados aí tem uma vai ter um boneco desse então mas eu posso dizer que tem alguma coisa na cara de rica eu tenho esse banheiro como vocês podem gostar quando é que você se apeia em pô esqueci o valor da que dinheiro tem queimar né então tudo pronto tá 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 no nosso alcance Vitor aqui você pode saber tá no chico não é um quarto seus filhos quatro na moral como você achou eu tomando esse quarto ficou perfeito um pouco se nós temos essa varanda que é em comum para os dois caras com duas varandas não cara eu sou os contato é que eu me amarrei por finais o que é uma característica forte aqui da península então é um ambiente que você também pode utilizar é pode ficar forte ao longo do vídeo olha se tem uma coisa que eu vou em mim fome velho principalmente é para o manda mano você viu que tem uma coisa que a gente consegue encontrar apartamentos dessa mas eu vou colocar uma quem sai sempre leva esse cara para o país ainda agrava aí para entender o banheiro também da mesma forma com acabamento em porcelanato bancadas em é isso que a galera é que vocês estão me julgando que eu jogue squash só para falar para vocês você pode utilizar eu sei que é um esporte muito máximo chegamos ao fim de mais um vídeo espero que vocês tenham gostado desse apartamento você apresentando a gente sempre vai gostar né o novo acaba com certeza